Dito isso, eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que você se dê bem no que você faz. Entendeu? Eu quero que você continue ensinando até pessoas como eu. Porque assim, em algum momento eu vou querer pilhar. Pilhar como trader, como investidor no assunto. Por que eu não faço isso hoje já de uma vez? Porque hoje a gente viu para a correlação. Não, porque a correlação é como fazer isso três vezes em boa. É como fazer em mercados agora. Sim, mas sem o custo do funding e sem o risco do rect. É uma alavancagem em mercado que vai subir. Mas eu concordo que vai ter uma hora, vai ter uma hora, que depois da grande limpeza, que eu vou precisar encontrar o porto seguro. E eu vou precisar ter alguma coisa já, hoje, para ir treinando, para poder fazer com rapidez depois. Primeiro, aprender a brincar. Porque na hora que você precisar atirar de verdade, se você não vai atirar de verdade, você vai ir para o stand antes. Você tem que treinar antes, brincadeira e tal, para na hora da realidade já estar com todas as habilidades. Porque vai ter uma hora que a gente vai precisar sair. E você tem que entender um pouco do tempo, né? E ir para o campo de guerra. Aí tem que estar na segunda natureza, fazer sem pensar. Tem que fazer sem pensar. Então, eu tenho que pegar e dar uns 3, 4 tiros de fuzil no stand. Uns 40, né? Porque no dia que tiver que ir para a guerra, no sentido de proteção financeira, você vai ter que estar acertando. Entendeu? É isso. Faz um wallet, faca. Faz uma, faz sua senha lá, as 12 palavras. Porque hoje, o que eu fiz até hoje com o Bitcoin? Eu opero como ativo. Eu compro e vende com contrato futuro. Entra para comprar e para vender, para fazer igual eu faço com bolsa, com outras coisas. Acabou o episódio ou tem uma pergunta? Não ia falar da BIPA. Então, vai ter uma hora. Vocês fecharam com a BIPA, não? Vamos embora. Não, cadê? Vocês não fecharam com a BIPA, não? Para você ganhar dinheiro, rapaz? A BIPA está aí, quem quiser brincar. Faz o arranhar 100 reais para brincar, não é isso? É, quem quiser brincar com o Bitcoin, tem a BIPA aí, tem um link, né? Baixa aí, tem um desconto aí. Brincar não, quem quiser fazer do jeito certo, vai e faz com a BIPA, pô. Não, tem que começar agora. Ele saca de graça, mate. Ele saca de graça, não tinha, hein? Tem que começar. Olha, eu vou te falar um negócio, Paco. Eu não sei se eu te falei isso, não. Mas eu conheci um secretário de economia do estado de Minas. E aí, recente isso daí. E a gente saiu para tomar uma cerveja lá na minha cidade e tal. E aí, conversando, inclusive conversando com o Três Veitão, né? Aí ele falou que tinha Bitcoin, o irmão dele era amigo do Daniel Fraga, seguidor do Daniel Fraga, né? E eu falei, caralho, velho, o cara... No interior, na casa do Chapéu. Não, funcionário do estado, né? Bitcoin e tal. E aí ele pegou e falou assim, eu pus meus Bitcoin offline. Falei, você pôs offline? Por que você pôs? E ele falou, ah, cara, quando eu vi que o estado começou a se interessar ali pelos meus Bitcoins, eu já meti offline na hora, assim, sabe? Falei, pô, velho, olha aí. O cara secretário de economia fazendo isso daí. Por que eu não vou fazer, né? Quando terminar esse episódio, a gente vai fazer agora. É só baixar Wallet of Satoshi e Blue Wallet aqui. Você instala Blue Wallet, desliga a internet. Se você for um celular velho que você não vai usar mais, clica no maisinho aqui, criar carteira. E aquelas 12 palavras já foram criadas offline. Boa. Então é isso. Tem outras coisas mais desenvolvidas que você pode fazer no treinamento lá. Mas se quiser, a gente faz aqui agora. Você gera carteira offline aqui. Eu quero. Eu preciso. Bora, um, dois, três, acabou o episódio. Faca. Vamos lá. Obrigado, viu? Quem quiser te acompanhar aí, suas redes sociais. É, tem a rede social que está suspensa, né? Pela decisão aqui do STF, que é o arroba o próprio Faca, que é o X. Para quem estiver ouvindo a gente de fora do Brasil, quando eu estiver viajando, eu vou fazer uns tweets. Isso, sim. Ou então vou arrumar um correspondente, que eu posso mandar o texto para ele, ele posta, né? Como todo mundo faz, né? Sim. Tem o arroba Otávio Facuri no Instagram, tem uma página pessoal no Facebook, que meio que copia o Instagram. O Facebook é bom, né? E tem o LinkedIn. Tem dois LinkedIn. Um que era da minha época de mercado financeiro, que tem bastante, tinha meus contatos de banco, tem o LinkedIn, que acompanha meio que as postagens do Instagram também. Tá em dia. Tá em dia. Tem o canal do Telegram também. Sabia que o Faca já geriu o fundo da Blackhawk? Rapaz, tipo assim, eu fiquei impressionado de como é que eu não sabia que esse cara existia, bicho. Não, eu já era um cara tão caravante desse, eu não sabia que esse cara existia. Você falou isso, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fui market maker para o fundo do Quantum do Jorge Soros. Caralho. Em 2001, 2000, para a área de moedas, eu fazia preço do mercado brasileiro para eles. Você garantia liquidez para cima e para baixo? Para o dólar real e para ativos de Brasil? Eu sentava... Você era remunerado para garantir liquidez? Eu sentava, eu era o trader de real na mesa de Nova York, do Citibank. E o Quantum, que era o fundo do Jorge Soros, tinha 20% desse fundo, era administrado por uma administradora chamada Discovery, que era... Você era o único? Não, ele cotava vários, mas a Discovery era uma gestora que administrava 20% do recurso do Quantum, que era o fundo do Soros. nesses 20%, eles cotavam as operações de real basicamente comigo, com outros, mas eu era um dos principais. Então, naqueles movimentos de comprar e vender real, comprar e vender dólar ali, durante a eleição, durante toda a eleição do Lula de 2002, ele fazia bastante coisa com a gente. Rapaz, esse cara é arrojado... Esse cara é não, esse cara já era arrojado há 20 anos atrás, pra caralho. Posso te dizer, você sabe quem era o gestor do Discovery, que era a minha contraparte, que falava comigo todo dia para a gente operar? Rogério Shecker. Rapaz, sabe o que é o Rogério Shecker? Rogério Shecker foi um dos fundadores do Vem Pra Rua e foi candidato a governador pelo Novo em 2018, lembra? Governador pelo Novo no estado de São Paulo? É. Rogério Shecker. Foi do Novo. Você lembra disso? Sim, sim, sim. Bacana, pô. Foi fundador do Vem Pra Rua e foi filiado ao Novo. Hoje ele tem uma empresa dele que faz apresentações corporativas, tudo. E ele era o... Desistiu? Ele foi o cara que eu conheci em Wall Street. Ele tinha lá, ele era o gestor dessa carteira e a empresa dele era contratada pelo Soros para gerir a carteira dele, uma parte, e ele fazia com o mercado conosco lá no sítio. Foi assim que eu fiquei amigo dele. Paca é o cara de São Paulo. Rapaz, um cara pesado, viu? Irmão. Minha honra. Obrigado, viu, cara? O Botinho já tá falando aqui que você tá cansadão já. Tá cansado, já fez um monte de tempo. Foram três dias aí pesado, viu, véi? Porra, rapaz, os caras voltaram pra lascar três podcasts de duas horas no dia. tá hora de descansar. Pelo menos o Otávio, agora me deu um colher de chá, deixou eu descansar um pouco aqui, não foi? Me dando aquela aula ali e tal, né? Batemos duas mil pessoas na live, hein? Rapaz, você tá doido, véi? E ontem? Ontem foram seis horas, bicho. E anteontem, o lançamento do livro, eu atendi 360 pessoas. Já no evento? Na cadeira? Na cadeira? Eu atendi 360 pessoas de dedicando e tal, a gente vinha com dúvida, mas eu passei 12 horas atendendo. O quê? Não, isso aí foi queda de... Foi queda empinando pipa com a menina. Nossa, mano. É uma das principais causas de... Inclusive de ficar paraplégico no Brasil é a queda de laje, né? Que é o cara empinando pipa. Mas o meu foi no chão, pelo menos, não foi da laje, né? Pô, valeu, galera. Inclusive, fala aí que dia que é o próximo evento aí, você já sabe onde que é? Você tá fazendo esse São Paulo essa semana, né? A gente colocou lá no Linktree, você entra arroba R38TAO, bota lá no Linktree, tem lá Renato em Fortaleza, Renato em BH, Renato em... Como é? Renato... O próximo é em Brasília, dia 1º de dezembro. Brasília. Tem lá os links tudo direitinho no Linktree. Renato em Uberlândia. Vai Era Guari também, né? Inclusive... Mas não tem data certa, né? Não tem data certa, mas vai. Tem todos os grupos ali no Linktree. Quando o grupo for batendo 100 pessoas, a gente marca a data, né? Bacana, bacana. Porque a gente tem que fazer a demanda do mercado, tem que respeitar a demanda do mercado, não é isso? Não adianta meter sunk cost, custos irrecuperáveis, não é isso? Em coisa que a gente não sabe sem demanda, não é isso? É isso. Regra básica de mercado. Mandar um abraço também pro Instituto Oliver, que é nosso parceiro novo aí no canal, né, Robertinho? A gente tem que falar dele aí. Tá anotado aí? Tem cursos já aprovados pelo MEC. Ah, tá lá, o supletivo, o EJA. Boa, boa. É o curso que mais aprova em carreiras policiais aqui no Brasil. E mais uma vez, quem quiser aprender com Bitcoin aí, baixa a BIPA aí, que é o caminho aí, é o começo aí pra tá trabalhando com Bitcoin. Valeu, irmão. Obrigado. Minha força, valeu, faca. Valeu, gente. Bora pra Minas Gerais. Pode ir, prazer. Pode ir, prazer.